O segundo festival universitário da música popular brasileira chega a fase capital E com ele a esperança da descoberta de novos valores da nossa música Sou contra a beleza, a pureza, a herança cultural Não gosto da arte, sou o Bob Michirica De André Abujamra, da Faculdade de Artes Alcântara Machado Vem aí a banda Música da Xalote Para defender a música, Bob Michirica Boa noite Este é um festival aniversário Arriba! Boa noite Sete horas da manhã E eu pulando como rã Uma construção do lado Britadeiras batendo Me deixando irritado Sou contra o progresso Sou o Bob Michirica Não gosto do barulho Do motorzinho do dentista Você pode me achar um cara natural Mas eu sou contra a beleza, a pureza, a herança cultural Sou contra a cultura Ah, sou o Bob Michirica Não gosto da arte E nem me dedica E nem me dedica E eu pulando como rã E eu pulando como rã Na construção do lado Do motorzinho Do motorzinho do dentista Oi 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 Você pode me achar um cara natural Mas eu sou contra a beleza, a pureza, a herança cultural Mas eu sou contra a beleza, a pureza, a herança cultural Sou contra a cultura Sou o Bob Michirica Sou contra a beleza, a herança cultural Sou contra a beleza, a herança cultural Obrigado. O segundo festival universitário da MPB já realizou oito eliminatórias e uma semifinal da fase interior. Hoje realizamos a fase capital. A caminho do mar de amar, onde olhares, corações e mãos trocam-se. Do amargo mais doce e quente, forte e presente. Para defender a música Pegadas na Areia, de Silvana Estirano, da faculdade Marcelo Tupinambá, vem aí a própria autora.